Agora a gente vai corrigir essa curvatura aqui dessa unha, olha que delícia de cortar essa aqui gente Se você ver essa sensação, tanto que é bom E para você, de alívio, né? Bem tranquilo Música 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 Amém. Dedinho lindo e maravilhoso. Pessoal, viu o tanto que é tranquilo? Não precisa de sofrer. Procura um profissional bacana que corrige o corte das suas unhas. E vocês vão passar super bem. E aí, tudo tranquilo? Muito bem. Pezinho lindo e maravilhoso. Tchau, tchau. Muito bem. E sei lá, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri